Música Muito bom dia gurizada, muito boa tarde, boa noite, por área corujão Sejam todos muito bem vindos ao canal de vídeos da oficina Diego Velocímetros O seu canal de dicas técnicas automotivas aqui do Youtube Dando início então a mais uma oficina mecânica aqui por Canoas Rio Grande do Sul Hoje dia 22, dia 22 de março, uma terça-feira nublada e ventosa por Canoas O friozinho já começa, então a tomar conta de tarde ainda faz um pouquinho de calor, mas está de boa Hoje por sinal, 22 de março, é aniversário da minha sobrinha Então a Rafaela eu sei que ela não acompanha os vídeos do Dindo dela, mas tudo bem Não tem problema, mas vai Aquele beijão grande pra ela aí, né Muitos e muitos aninhos de vida pela frente Ela tem, está fazendo aí 100 12 ou 13 12 eu acho Enfim Então vamos entrar em detalhes, tá Nosso foco aqui é manutenção De boa Atrás de nós Vamos virar aqui Pô, o cara não lembrar a idade da sobrinha é triste, né Mas tá bom Vamos lá Nissan Tida Ou Tida Que nem dizem por aí, né Nosso Tida aqui É 1.8 de 16 válvulas Tá, ele é de 2010 Modelo 2011 Com Um pouquinho mais de 81 mil quilômetros Registrados no odômetro Tá, esse carro aqui Ele está com uma dificuldade absurda de entrar em funcionamento Porém, todavia Ele está falhando bastante Tá, funciona como se estivesse aí em dois cilindros Vamos fazer um testezinho aqui Pelo nosso scanner Vamos acessar a injeção dele Já tá aqui pré-definida já Porque eu já andei dando uma vasculhada Né Deixa eu pegar a chave dele aqui em cima Vamos ligar a chave dele aqui É um carrinho bacana, viu Pra quem tá procurando aí Um carro forte Né, confortável De manutenção não muito absurda E tecnologia japonesa, né A Nissan aí tá se mostrando Bem bacana Mas Nissan Com a alma japonesa, né Não Nissan É a francesada aí Tá bom Vamos consultar aqui as falhas Falha de ignição em cilindro Avaria presente Falha de ignição no cilindro 4 E falha de ignição no cilindro 2 Tá Ó, isso aí Escutaram o barulho? É a borboleta Adaptando aí Logo depois tu liga a chave Dá uns 30 segundos mais ou menos Nem isso Ela faz um reconhecimento, né Ô telefonezinho, cara Vamos apagar essas avalias então aqui Agora que a gente já sabe do que se trata E a gente começa a trabalhar nele aí Então na sequência Mas antes da gente de fato pegar o nosso tiida aqui Ó a nossa Montana Branquinha Vou dizer pra vocês assim, ó Semi-lavada Tá Por que semi-lavada? Por dois fatores Primeiro Porque a lavagem que prestou o serviço Na minha opinião é mais porca do que boca de porco que tem por aí Tá Atendimento Por parte do lavador Péssimo E de extrema má vontade Mas Tudo bem Depois o pessoal vem reclamar de crise ainda, né Aqui Colby Perfect Clean Duas unidades Estão aí recém Deslacrados Para o nosso bocão verde aqui, ó A boca do incrível Hulk, né Vamos dar aquela moral aí Aproveitando que ele tá com um quarto de tanque mais ou menos Né Chegando aí bem pertinho de reserva Beleza Uma já foi Agora a próxima Vamos dar uma moralzinha no laque aqui Aproveitar aí, né Já que tá com bicos limpinhos Filtro de combustível novo Velas novas Vamos dar uma Moral aí pra câmara de combustão também, né Por que não? E vindo então um pouquinho mais pra frente aqui, ó Olha o nosso motorzinho aí, ó Show, né Na minha opinião poderia ter ficado melhor O silicone aqui foi por minha conta, tá Mas o principal, que era o vazamento de óleo lá embaixo Né, que deveria ter sido removido toda aquela sujeira Eu já mandei pra lavagem Sem protetor de cárter e sem o protetor lateral aqui da roda Pra correia, né Mas Vamos abrir um parênteses aí rapidinho até Deixa eu virar aqui Você prestador de serviço Né Seja aí Do ramo que for Lavador de carro Vendedor Mecânico Que seja Tá O ramo que for Faça o diferencial No seu serviço Tá Isso vai te trazer Benefícios pro teu próprio ego Né, em si E benefícios financeiros Tá Se tu vai prestar um serviço Seja ele do mais simples ao mais complexo possível Te destaca no meio dele Tenta fazer o melhor possível Errar, todo mundo erra Todo mundo é humano Tá Mas Se tu vai pegar um carro pra lavar Se tu abriu uma lavagem aí na tua casa Num ponto comercial Dê atenção aos mínimos detalhes Né Presta atenção no que tá fazendo Procura fazer um diferencial Se tem um cantinho lá Alguma coisa que normalmente ninguém lava Tu lava Passa um pincelzinho Tira um pozinho de algum cantinho aí De um acabamento Né Faz o diferencial Tu pode cobrar até mais por isso Sabia O maior pulo do gato hoje É fazer o diferencial aí Dentro do serviço que tu presta Tá O brasileiro ele tá tão cansado De ser enganado pelos outros Né De tomar rasteira Que quando acha alguém que faça de fato O que ele precisa Ele sabe valorizar Isso é fato Tá bom Então Fica a dica aí pra vocês Tranquilo A nossa lavagem ali Infelizmente não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse Não ficou nem do jeito que eu imaginava Né Mas Vai dar pelo menos pra dar uma monitorada A Montana ainda precisa Trocar os terminais de direção Trocar as duas bieletas Tem uma coifa furada Coisas que vocês viram aí no vídeo anterior Andando O freio Vindo da frente Dos discos de pastilhas Tá fazendo um certo barulho Depois que a aquece Diminui Então Daqui a pouco aí Colocar um kitzinho novo Trocar aquele suporte do motor lá Da caixa na verdade A gente vai passar tudo pro cliente Vamos ver o que ele nos autoriza Tranquilo? Provavelmente aí Vamos ter aí a nossa Montana de novo Dentro da oficina mecânica Beleza? Mas agora é a vez então Do nosso Teader E nas próximas cenas então Vocês acompanhem Bom Aqui é o seguinte O coletor de admissão aqui Já Saiu Né E aqui a gente Percebe Né As minhas Desconfianças aí Se concretizaram Né Esse coletor de admissão Ele saiu muito fácil Tá Sem Não tinha torque nenhum Nos parafusos do coletor em si Não tinha torque nenhum Nos parafusos do corpo de borboleta Né Porque tem um Um parafusinho Tem atrás o corpo Que prega Prega né Boa Tem um prego aqui no motor Que pega aqui nesse suportezinho Né Pro coletor em si E olha aqui Aqui nós já temos Uma bobina Que não é desse sistema aqui Aqui já temos aí Marcas Né Provavelmente já Andaram trabalhando nessa parte aí Né Andaram dando uma futricada já E a falha de admissão Tá decorrendo nos cilindros Pelo scanner né Nos cilindros 2 E 4 Tá Então vamos Fazer alguns testezinhos aí Né Aqui seria muito mais simples Se a gente tivesse um osciloscópio A gente conseguiria testar a bobina 1 E por aqui né Testaria A 4 E de repente até a 3 A 2 em si Fica por baixo Não tem como Mas nessa situação O que a gente vai fazer Nós vamos remover as bobinas Vamos remover as velas Porque esse carro tá dando um cheiro Muito forte de gasolina Tá E vamos também Remover os injetores aqui E vamos ver aí Referente a equalização Pode ser aí Que o injetor esteja Trancado aberto Alguma coisa assim Né E é o que esteja Afogando o carro Mas Na sequência A gente já sabe Do que se trata E o que não pode Passar despercebido Né Olha a formação Desinabe na bateria Limpar muito bem Isso aqui E aplicar aquele nosso azulão Aí Que já fica bacana Vamos desmontar Bom Injetores do Tida Aqui na nossa KXC E num primeiro Testezinho rápido Que eu fiz aqui pra vocês Aliás Que eu fiz E agora estou filmando Pra vocês Aqui a gente tem A ordem correta Tá De 1 2 3 E 4 Tá dando Uma vazão Liberada Em 2 E 3 E o terceiro Tava gotejando E o quarto cilindro Aparentemente Funcionou normal Então olha só A bagunça que está Na verdade Né Mas vamos lá Vamos fazer aqui Um testezinho De equalização Vamos fechar aqui Ó O primeiro já vazou direto Já O terceiro estancou Mas o primeiro Segue ali Em disparada Né Então a gente pode Aqui até encerrar Na verdade Ó Ele não estanca Nada Tá lavando O cilindro Agora o mais Curioso Da coisa É que olhando Aqui pelas velas De ignição Ó Aqui também De primeiro A quarta cilindro A vela do primeiro Cilindro Tá Preta Seca Tá A do segundo Cilindro Tá molhada A do terceiro Cilindro Tá preta E seca E a do segundo E a do quarto Desculpa Eu acho que eu falei Errado né Primeiro, segundo, terceiro Quarto Tá úmida também E limpa Tá bom Então Vai entender né Os injetores estão Uma bagunça A gente vai ter que limpar Eles lá Deixar eles ok Direitinho Limpar essas velas Aqui também Deixar tudo em ordem E vamos Cambiar essas bobinas Aí então Pra poder fazer um teste Tranquilo? Vamos partir lá Enquanto os bicos aí Ficam em banho A gente vai limpar O corpo de borboleta Só que esse corpo Aqui não sei não Parece que já foi Substituído também né Parece aí que não Condiz com O estado do corpo Com o motor em si né Mas vamos lá Vamos limpar ele aqui Deixar tudo limpinho Direitinho A gente mata a charada Depois de um certo Banho aí Vamos fazer um testezinho De vedação aqui Ó Um Dois e três Gotejando Tá? Não Não resolveu Vamos dizer assim Ó Ele goteja direto Ó É uma pena Parece aí Que vamos ter que trocar Vários injetores né Vamos tentar mais um banho aí Só pra não dizer que Que já estamos desistindo deles Mas não vejo um futuro Muito próspero não Vamos ver esse testezinho aí Olha só Olha só Em teste de equalização Aqui já deu Pau né Não Não resolveu nada Vamos dizer assim Agora Pra uma vedação De novo Ele conseguiu Dar uma estancada Vamos tentar aí Mais um banho Ó Já voltou A gotejar Vamos tentar mais um Vamos ver o que acontece Bom gurizada Trocando uma ideia aqui Com o dono do carro Ele me autorizou A substituir os quatro Bico injetores E as quatro bobinas Tá? As velas de ignição Apesar de novas Tem uma ali Que tá com uma resistência Bem mais baixa Referente às outras Que é a velinha aqui Do nosso Segundo cilindro Então ele também Diz Diego Se necessário Bota a vela nova Não tem erro Vamos também Substituir o óleo E filtro do motor Porque esse óleo Aqui já tá Se a gente cheirar Pela vareta Já tá Extremamente contaminado Por combustível E isso aqui Poderia vir a causar Até um calço hidráulico Dentro do motor Poderia quebrar De fato Esse motor aqui Por um bico injetor trancado Que naquela situação ali Eram três Eram não Ainda são na verdade Porém Todavia Aqui a gente não conseguiu Encontrar os bicos Só usados Tá? As bobinas a gente até Encontrou novas Mas de preço Astronômico Vamos dizer assim Então eu consegui Um contato com um fornecedor De São Paulo Que vai mandar direto Pra mim Deve chegar aí Dentro de alguns dias Sete dias aproximadamente Mais ou menos isso Tentar agilizar com ele O frete por Sedex O mais rápido possível E aí então Virá pra nós Bicos injetores De bobinas Genuínos Os bicos são bochas As bobinas São as Itachi Genuínas Fica show de bola Nosso TIDA Então ele volta Pra um próximo vídeo É gurizada Bora fazer um serãozinho Aí Chegaram as peças Do nosso TIDA As quatro bobinas As bobinas Genuínas Itachi Ranchin Os injetores Bosch E as novas velas Tá Então vamos lá Vamos montar O cara ali Porque Não vamos ter Muito tempo útil Dentro de um dia De semana mesmo Então a gente vai dar Um ligeirão Estamos no dia 24 Deixar tudo em ordem E olha só Nosso cara já está Aqui no elevador Ou seja Já está funcionando De maneira Correta Vamos dizer assim A gente pode Desligar aqui A nossa espada Redeye E aqui Acompanhando Nosso scanner 3 A rotação dele A sonda Pré-catalizador Que já entra Em variação Né O motor está Atingindo Temperatura satisfatória Recém 62 graus E aqui a sonda Pós Tá Ainda tem Coisinhas pra fazer Né Tem que limpar Esses bornes Aqui A aplicar o isolante Ele está fazendo Um barulho Que ao meu ver Aqui É Parece algo relacionado A corrente de comando Tensionador Um barulho Tanto quanto estranho Quando a gente acelera Né Parece Uma peça com folga Né Batendo Vamos ver A gente ainda vai fazer Uma troca Do óleo do motor E do filtro Né Porque esse óleo Aqui está Com cheiro Né Ele está Mega contaminado Por gasolina Então a gente está Deixando ele Trabalhar Agora aqui De teimoso Na verdade Mas na sequência A gente já Desliga ele Aí Entra com o óleo Filtro novinho Já fica tudo Em ordem Bom Scanner em atualização Né Então a gente Deixa ele quietinho Aí A gente vai começar A preparar o cara Então pra adrenar O óleo Substituir o filtro E na sequência E na sequência Limpar bem Essa bateria E vamos fazer Um testezinho Dela também Apesar de que Ela está Dando uma partida Bem bacana Mas a gente Testa aí também Pra mostrar pra vocês Tá Aqui então Só por curiosidade Nossos injetores Novos Aqui tiveram 64 65 64 64 Tá Apenas Um mililitro De divergência Aqui no Segundo injetor Tranquilo? Tá aí As velas De platina Foram substituídas Né Porque tem uma vela Que está com uma resistência Muito baixa Além das demais Né Sem contar aqui O fato De que Duas carbonizaram E duas Ficaram lavadas De combustível Né E na verdade Pô Ainda Continuando aqui Então uma bobina Mais antiguinha Aqui no sistema Né As demais Duas delas Estão com defeito Né Mas Como o cliente Nos autorizou Substituir Todos os quatro Né As quatro bobinas As quatro velas E os quatro injetores Pronto Matou a charada O fato Deste motor aqui Estar com essa falha Há bastante tempo Né Isso é bastante Preocupante Na verdade Porque Um combustível Injetado Totalmente em excesso Por três injetores Deficientes Esse combustível Não queima Né Mas pra algum lugar Ele tem que ir Pra onde que ele vai Pro cárter Por isso que é muito importante Nessas horas A troca aí Do óleo do motor E isso pode trazer E isso pode trazer aí Condições severas Na verdade Condições severas Não Desculpem Vamos reformular Ainda Isso pode É Vamos botar como condições Severas aí Pro motor Uma quebra Uma quebra Nós vamos Nós vamos Também adicionar Um flush Preventivo Da Colby Deixar ele funcionar Um tempo E a gente Dreno Então Né Isso aí vai Ajudar A dar uma boa Enxaguada Lá dentro Pra entrar Então com o novo Óleo Logo na sequência Né Vai ficar bacana Com certeza E tomara aí Que esse barulhinho Não seja nada demais Vamos lá Bom Nosso Tido aqui Faltam instantes Pra gente concluir ele Né Já colocamos aqui Um detergentezinho Aí da Colby Né No parabrisas Pra limpeza do parabrisas Deixa eu trocar A câmera de mão aqui Porque agora Vai entrar o nosso Flush patch Né O preventivo Por que que nós vamos Usar esse tipo De produto aqui Porque como o motor É Sofreu bastante Com essa falha em si Né Com essa injeção Totalmente descontrolada Dos injetores Né Esse excesso De combustível E tal Esse combustível Passou Da câmara de combustão Pro cárter do motor Tá Então isso faz Com que Essa gasolina Crua Né Essa gasolina Não queimada Que passou Pro cárter Contamina O óleo do motor Contaminando o óleo do motor Contamina as paredes Né Todo O motor em si Por dentro Na parte de lubrificação E pode ser Extremamente prejudicial Pode ser não É extremamente prejudicial Ao sistema de lubrificação Então antes de trocar O óleo em si A gente joga Esse produto lá Pra dentro Como o motor Tá 100% livre De borra Né Ele vai conseguir Matar Todo esse combustível Que tem lá Pra ser drenado Junto com o óleo do motor E aí então A gente volta Com o novo 530 Né Com os novos 4,4 litros de óleo Aí Que o motor precisa Tá bom Então agora A gente tira Esse funilzinho daqui Fecha a tampinha Olha só O motor aí Por dentro É zero Zerado Zerado Fecha a nossa tampinha Aqui Coloca ele Pra funcionar Aí dentro De uns 15 20 minutinhos Em marcha lenta E normal Só drenar o óleo Substituir o filtro Enquanto o nosso Cara funciona Aí Nós vamos aí Também tratar Essa Carbonização Precoce Da câmera De combustão É Vamos jogar Aqui Um litro De couve Perfect Clean E ele consegue Aí fazer Um tratamento Né Vamos ver Se a gente consegue Aí dar Vida de novo Né Vida longa Aí ao nosso Motor de novo Aqui Beleza Mais uns 10 minutinhos A gente pode Desligar ele Funcionado Aí o tempo Necessário Né Agora Então a gente Vai Drenar o óleo Do motor E substituir o filtro E olha E olha como Quando uma peça Não é De fato Original Não é Pro carro Em si Olha que coisa Ridícula que fica Olha esse Protetor de cárter Aí É fogo Né Não adianta Pessoal Olha Quando Quando não é Pra ter Não é Pra ter Tá Não adianta Tentar adaptar Aí uma coisa Que seria Pra ajudar No final das contas Piora a situação Tá bom Mas vamos lá Vamos Trocar o óleo E filtro dele Antes de descer O óleo Aqui do Do nosso Tida Um detalhe Que chamou atenção Foi esse Forte vazamento De óleo Aqui Tá Olhando aqui Em primeira mão Parece ser Até da própria Tulipa Aqui Né Do sistema Aqui do Semi-eixo Mas Observando melhor Esse óleo Vem lá de cima Deixa eu ver Se eu consigo Melhorar a posição Da lanterna Aqui Ó Esse óleo Tá vindo dali Ó Como se fosse Aí da junta Do cabeçote Tá Dessa emenda Pra cima Ali É o cabeçote Tá sequinho Da emenda Pra baixo A emenda Toda aqui Tá com vazamento De óleo Pode ser também Da tampa Aí né Lateral Da corrente De sincronismo Mas não é muito comum Não A tampa Vazar De uma determinada Parte Pra baixo Só né Muito estranho Tem um vazamentinho Aqui na transmissão Também É Tá com cara A gente Que aconteceu Mais coisas Com esse tido Aqui Mas enfim Vamos tirar Então agora Essa proteção Aqui ó Pra poder Chegar no filtro Olha Olha gurizada Ainda não bolaram Um jeito aí De transmitir Por vídeo Né O cheiro Das coisas Mas vou dizer Pra vocês Cheiro de gasolina Que tá saindo Desse óleo Lubrificante Aqui Não é barbado Tá Vamos drenar Bem direitinho E tal Esse óleo Saiu numa coloração Muito café Com leite Aqui pro meu gosto Ele poderia ter saído Mais escuro Ou de duas Uma Ele era um óleo Novo Que a gente pode Confirir aí Pra uma etiqueta Que tem no para-brisas Se eu não me engano Ou aí já tem Uma possível Mistura aí De um algo a mais Junto com o óleo Do motor Como líquido De arrefecimento Alguma coisa assim O flush da Colby Ele não tem poder Pra isso Pra mudar Essa coloração Se o óleo Tá preto Tá queimado O óleo sai preto Queimado Não altere em nada Até porque A coloração do produto É azul Então não Não teria como Clarear o óleo Mas Vamos lá Vamos seguir drenando Aqui Pra abastecer Então o cárter Com o novo óleo O filtro aqui Já foi removido Ele fica aqui A gente limpa Agora aqui direitinho Aplica o novo filtro Tira esse óleozinho Que fica vazando Já fica de boa Bom Óleo do motor Já Abastecido Ao cárter Então Filtrinho de óleo Novo Ali embaixo E completamos Também aqui O nosso reservatório De expansão Vamos dizer assim Estava totalmente vazio Então vamos lá Vamos colocar agora Então o nosso condicionador De metais Vamos ver Vamos ver se não vai Só passar o barulho Da sirene Da polícia Vamos ver se não vai Dar tragédia Beleza Beleza Ficar descontaminado Ficar descontaminado Ele cria isso Mas uma quantidade De uma quantidade muito maior Muito maior Mas alguns fatores O óleo Saiu um tanto Quanto claro Na minha opinião Mas a gente vai Conferir se tem Etiquetinha Para ter certeza Essa marquinha Aqui Na tampa Do óleo E o fato Do nível Aqui Está totalmente seco Né Mas antes De sair condenando Qualquer coisa A gente vai Botar o cara Para funcionar Vamos monitorar Direitinho Vamos ver exatamente Do que se trata Não é uma pena Né Mas vamos lá Daqui a pouco É só Ilusão E o cara Então está Com essa medicação Toda nova Está ficando gabarito Condicionador de metais Aqui já então Acrescentado Ao óleo do motor Né São 200 mililitros Aí para 4,4 litros Do condicionador de metais Aqui cada 50 mililitros Atende 1 litro de óleo Né Então basicamente Faltou um pouquinho Mas esse pouquinho aí Tranquilo Tá Não é Nada aí que venha A prejudicar Tá Tampa do óleo Lavada Né Isso aqui vai servir De parâmetro aí Para poder monitorar E aqui ó Uma solução De água Com bicarbonato De sódio Tá Para uns 250 mililitros De água aí E umas duas colherinhas Rasas De bicarbonato Né Já é suficiente Para conseguir limpar Esse tipo de zinabre Aqui ó Então é só Despejar E olha só A reação química Deixa aí agindo Né E ele vai Aos pouquinhos Então soltando Livrando o borne Dessa porcaria toda Tá Aqui não tem zinabre Propriamente dito Mas a gente já bota um pouquinho Também aí Para matar Qualquer problema E aí vamos Monitorando aqui Tá Vamos limpando Até ficar Bem tranquilo Esse zinabre é tão poderoso Essa corrosão Aqui em si Que ele chega a trincar um borne Para vocês terem ideia Né Então Vamos ter atenção A esse tipo de detalhezinho Beleza Depois a gente limpa tudo direitinho E aplica aí um isolante E é isso aí gurizada Nossa bateria então agora Isolada Né Isso aqui não é uma tinta Tá É um emborrachamento Na verdade E ele vai proteger Aí os bornes Agora aí Dessa formação de pilha Na verdade Né Desses zinabre Aqui no nosso scanner São 74 graus Temperatura Do líquido de arrefecimento Né Sondas trabalhando perfeitamente Tudo direitinho Óleo novo Filtro Condicionador de metais Né Ele leva aí Alguns quilômetros Para sair do óleo do motor E aderir aí As peças móveis Né Ao metal Na verdade Tá Então Quando a gente coloca Os 4 litros e 400 de óleo Que é o nível correto Desse motor aqui A gente acrescenta Os 200 mililitros De condicionador em cima Né Ele vai claro Passar um pouquinho Do nível Esse nível Excedente Não é prejudicial Ao motor E logo na sequência Ele volta então Ao nível correto Porque o óleo Usa apenas O condicionador Usa apenas o óleo Como um meio De aderir Então ao metal Do motor Tá bom E aí já fica tranquilo Colby Perfect Clean No tanque Para dar um talento Aí nas câmaras De combustão E era isso Tá Bicos novos Bobinas Bobinas novas Velas novas Corpo de borboleta Limpo Óleo e filtro Lubrificante Então Tranquilo Beleza Agora então É seguir acompanhando Esse cara Aqui Monitorar direitinho Ver se não vai ter Nenhum tipo De problemas Né Observar ali Quanto a tampa Do óleo do motor Do abastecimento De óleo Né Enfim Vamos pedir para o cliente Ter o máximo de atenção Possível agora E se possível Até antecipar Essa troca de óleo Trocar aí no máximo Dentro de 5 mil quilômetros Ou 6 meses Tá Independente da quilometragem Que você troca o óleo Não deixe passar De 6 meses Tá O óleo do motor Dentro da garrafinha Ele não tem validade A vida dele Dentro da embalagem Quando novo É Vitalício Literalmente Agora dentro do motor Após 6 meses Basicamente Ou a quilometragem Recomendada Né Mas dentro do período De 6 meses A carga de aditivos Dele Tudo ali já Tá falecendo Tá Então É bom trocar o óleo Sempre dentro De um período De 5 mil 7 mil 10 mil Enfim O período que você troca Mas no máximo Em 6 meses Tá bom O motor aí agradece Não forma borra Né Só tem a ganhar com isso Tranquilo Eu mantenho vocês informados Mais pra frente Caso Algum Conveniente Respeito a esse motor Beleza Mas se você gostou desse vídeo Deixa aquele likezinho Básico pra nós Compartilha no seu facebook Nas suas redes sociais E também não deixe de se inscrever No nosso canal Se você é novo por aqui Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal.